O maior vendedor do mundo. Áudio 11. O pergaminho número 8. Hoje sem duplicarei meu valor. Uma folha de amoreira, tocada pelo gênio do homem, torna-se seda. Um campo de barro, tocado pelo gênio do homem, torna-se um castelo. Um cipros, tocado pelo gênio do homem, torna-se um santuário. A lã tusqueada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, à madeira e à lã terem seu valor sem duplicado? Sim, multiplicado pelo homem? Não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva meu nome? Hoje sem duplicarei meu valor. Sou comparável ao grão de trigo que enfrenta um de três futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito até servir de alimento ao suíno. Ou pode virar farinha e fazer o pão. Ou pode ser lançado à terra e crescer até que sua espiga dourada divida-se e produza de um milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno, base da farinha ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que minha vida seja alimento do suíno, nem a deixarei colocar-se sob as rodas do fracasso e do desespero para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Hoje sem duplicarei meu valor. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra. E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado, a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Mas, para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Hoje, sem duplicarei meu valor. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura de meus objetivos, pois não é melhor apontar minha lança para a lua e atirá-la apenas numa águia, do que apontá-la para a águia e acertar apenas na rocha? Hoje, sem duplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantar-me-ei e minhas quedas não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros. Eu construirei um castelo como o meu. Hoje, sem duplicarei meu valor. E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras destes pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Hoje, superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Hoje, amanhã, subirei mais alto que hoje. E no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar meus próprios feitos é tudo. Hoje, sem duplicarei meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que me darão ouvidos e minhas palavras anunciarão meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei meu próprio profeta. E embora todos possam rir de minhas alocuções, eles ouvirão meus planos, conhecerão meus sonhos. E assim não haverá saída para mim até que minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje, sem duplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar a pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com o meu desempenho na feira. Sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje, sem duplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando sem duplicado, produzirá centenas de talos. Sem tuplique-os dez vezes e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Hoje, sem duplicarei meu valor. E, feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo e haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza. Assim que as palavras destes pergaminhos se cumprirem em mim.